Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos, se você é nova ou novo por aqui, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal e se você gostar do nosso conteúdo, deixa seu like no vídeo, tá legal? No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês mais algumas opções do Fiat Uno, porém agora com preços aí a partir de 5 mil reais, tá? Se você gosta aí desse carro que é o famoso tanque de guerra, fique até o final do vídeo pra você ver se está valendo a pena a compra dele ou não, tá legal? E eu também quero saber, me conta aqui nos comentários de qual cidade aí que você está assistindo os nossos vídeos, pode comentar aqui embaixo que eu vou dar uma olhadinha pra gente estar interagindo, tá legal? E se você quiser também, você pode deixar a sua sugestão aqui no nosso comentário também, tá? Se você tem algum carro aí do seu interesse, que você quer ver aqui no canal, algum modelo especial, enfim, pode comentar aqui embaixo que eu vou dar uma olhada também e aí nos próximos vídeos eu já trago aí o carro que você comentou, tá legal? Então é isso aí meus amigos, sem mais delongas, pode soltar a vinheta! Então vamos lá, começando aí com a nossa primeira opção, trago para vocês um Fiat Uno localizado em Viamão, no Rio Grande do Sul, ele vem com 147 mil quilômetros rodados ano e modelo de fabricação 1991, ele é a gasolina, motor 1.3, tá? Ele vem na cor bege, o final da sua placa é o número 6 ele tem aí apenas duas portas e o vendedor informa que ele já está licenciado, tá? Acredito eu que esse carro já não paga mais IPVA, tá legal? O Lucas aí de Viamão não informou nenhum item opcional, então acredito eu aí que seja uma versão mais básica aí da época, tá legal? Não tem direção hidráulica, vidro elétrico, essas coisas opcionais do carro, tá legal? Mas se você ficou interessado, ele falou que esse Uno está em bom estado, ele fez uma revisão recentemente e ele está pedindo o valor de apenas 6 mil reais nesse Fiat Uno na cor bege do ano de 1991 ele não deixou o WhatsApp, porém eu vou deixar o contato do e-mail dele na descrição do vídeo que é um link, tá? Você vai clicar no link e vai acessar o anúncio aí do carro, tá bom? Agora vamos para a nossa segunda opção o vendedor colocou apenas duas fotos nesse anúncio, tá? É um Fiat Uno 1.0 Mili Eletronic, 8 válvulas ele é a gasolina, tem duas portas vem na cor prata, ano e modelo de fabricação 1993 ele está localizado na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo ele vem com 225 mil quilômetros rodados o vendedor aceita a troca, informa que é único dono e que ele já está licenciado, tá legal? Além disso, ele conta com 4 pneus novos, bateria nova e tem manual também e nota fiscal da época, tá legal? Se você ficou interessado, o vendedor Maurício de Itatiba está pedindo o valor de apenas 8 mil reais nesse Fiat Uno na cor prata do ano aí de 93 Bora para a nossa terceira opção trago aí esse lindo Fiat Uno na cor azul ele está localizado em Cotia, na Grande São Paulo ele vem com motor 1.0 Mili, 8 válvulas a gasolina ele tem apenas duas portas ano e modelo de fabricação 1993 ele tem 122 mil quilômetros rodados final da sua placa número 5 ele é a gasolina, tá? o vendedor está aceitando troca informa que todas as revisões foram feitas aí pela concessionária e informa que também o IPVA e o licenciamento desse carro já está pago, tá legal? ele conta com ar-condicionado e também vidros elétricos segundo o vendedor colocou aqui no anúncio, tá legal? e o Arivelson aí de Cotia está pedindo o valor de apenas 8 mil reais por esse Fiat Uno na cor azul do ano aí de 93 agora vamos para a nossa penúltima opção trago para vocês esse Fiat Uno na cor branca ele está localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? tem alguém de BH aí? comenta aqui nos comentários ele vem com motor 1.0 MPI Mili Fire, é a sua versão ele tem 8 válvulas e a gasolina e tem aí duas portas, tá bom? ele tem 272 mil quilômetros rodados ano e modelo de fabricação 2002 vendedor aceita troca ele é a gasolina e ele vem na cor branca e o final da sua placa é o número 3, tá? ele tem apenas rádio como item opcional aí do veículo ele está localizado na loja Henricar lá em Belo Horizonte em Minas Gerais e o pessoal da loja está pedindo o valor de apenas 9 mil reais nesse Fiat Uno na cor branca aí do ano de 2002, tá? lembrando a vocês, caso vocês se interessem por algum carro aí do vídeo de hoje eu vou deixar todos os contatos aí dos vendedores ou das lojas no link que vai ficar aqui na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês, meus seguidores, tá legal? agora partiu para a nossa última opção trago aí esse Fiat Uno localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul ele vem com motor 1.5 MPI Mili Fire ano de fabricação 1994 ele tem 200 mil quilômetros rodados ele vem na cor verde tem apenas duas portas vendedor deixou apenas essas três fotos final da placa número 1 ele tem vidro elétrico como item opcional segundo o vendedor colocou aqui no anúncio ele fez uma revisão recentemente, tá? e tá com o documento em branco só aguardando a transferência para o novo proprietário ficou interessado? o vendedor tá pedindo o valor de apenas 5 mil reais nesse Fiat Uno na cor verde do ano aí de 1994 então é isso aí, meus amigos essas foram todas as opções aí do Fiat Uno, tá? com preços a partir de 5 mil reais gostou do nosso vídeo? já deixa seu like que ajuda bastante a gente se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho das notificações combinado? eu vou ficando por aqui um forte abraço para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau